Já dizia a música Malandro é malandro, mané é mané Em um evento em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, dia 7 de maio Jair Bolsonaro resolveu criticar o preço do combustível praticado aqui no Brasil Reclamou da Petrobras Mas espera aí, Bolsonaro é o presidente do Brasil? E se ele não pode resolver essa questão, quem vai resolver? Ué, será que é uma entidade cósmica invisível? Será que é o Papai Noel? Será que é o Batman que vai combater o preço alto praticado aqui no Brasil? Não, é o presidente da república, é o Bolsonaro Mas por que ele então não assume a responsabilidade e baixa o preço dos combustíveis? Ah, meu amigo, minha amiga, aí você tem que parar e pensar Será que Bolsonaro não está recebendo uma graninha aí não, rapaz? Será que Bolsonaro não está recebendo um dinheirinho aí desses investidores, desses acionistas da Petrobras? Vai saber, né? Eu não sei O que eu sei é que é muito estranho o presidente Bolsonaro criticar o preço alto do combustível E não fazer absolutamente nada para resolver o problema Enquanto o ex-presidente Lula diz Olha, chegando ao poder vou fazer o que eu fiz antes Cobrar um preço justo Se a maior parte do petróleo brasileiro é extraído aqui do nosso território E refinado aqui no nosso território Por que que cobramos? Como se estivéssemos comprando de fora Não, 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 não Vamos cobrar o preço justo e tão somente o preço justo Opa! Tem alguma coisa estranha nessa história, não é? Aí eu já emendo uma outra questão Afinal de contas Que tipo de pessoa vota em Bolsonaro? Tanto faz se você é de direita ou de esquerda Na prática, Bolsonaro é um presidente horroroso Não trabalha, não faz nada E joga as suas responsabilidades no ar Como se alguém ou alguma coisa resolvesse os problemas além dele Pra que votar num cara desse? Ah, mas eu sou de direita Não, não, não Você vai votar no Bolsonaro porque você deve ter algum problema Só pode Porque um presidente que se recusa a trabalhar E ainda fica jogando sua responsabilidade para o acaso Não merece o voto de ninguém Nem mesmo de uma pessoa de direita Ah, então eu vou votar num cara como o Lula que é de esquerda? Bom, fazer o que, né? Mesmo você sendo de direita O mais lógico é votar no cara que diz Ó, quando eu chegar ao poder Eu vou resolver essa questão do preço alto dos combustíveis Né?